E aí, se os deles é beleza com vocês, ganhei trazendo mais um vídeo e hoje galera estou aqui para trazer mais um vídeo de Realme Royale E hoje é um vídeo dando umas dicas da onde cair no mapa, da onde são os melhores lugares e da onde você cair pra poder ganhar a porra toda, demorou? Então, já peço pra você, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que toda vez que sair vídeo de Realme Royale vai chegar no seu celular, demorou? E além disso, eu vou deixar aparecendo aqui no card uma playlist com todos os vídeos de Realme Royale que eu já postei no canal, demorou? Então, se caso você quer ver mais conteúdo como esse, se inscreve e já deixa o seu like pro YouTube continuar recomendando os meus vídeos e os vídeos de Realme Royale pra você, demorou? Então, só vamos! Manos, primeiramente um lugar que eu amo cair de paixão, que já, mano, virou minha segunda casa, é Lumberfall, de verdade Ainda mais nessa partezinha aqui de cima, que eu já até decorei, essa parte aqui de cima é onde fica o celeiro Que, mano, no celeiro, logo na parte de fora, se não me engano, tem três baús e aí assim que você entra já tem baú pra caramba lá dentro Igual eu falei no último vídeo, tipo, tem bastante coisa e dá pra você aproveitar muita coisa Fora que lá também já tem uma forja, então você dominando aquele lugar, se você já souber jogar, se você já tiver as mães do jogo Você dominando aquele lugar, você já pode sair na frente dos seus concorrentes Então uma coisa que eu acho muito da hora é cair em Lumberfall Eu, meus amigos, a gente tá viciado Se você já assistiu alguma gameplay minha, provavelmente você deve ter percebido nisso E, mano, um outro lugar que eu gosto pra caramba de cair também, mas logo um ponto pra ninguém Senão vai todo mundo cair nessa porra, ninguém cai, pelo menos por enquanto É esse lugarzinho aqui, ó, que eu gosto de chamar do rinho do deserto Aqui é mais do ladinho, suave, quase ninguém percebe Aqui é muito bom porque tem muita casa, tem muito baú E fora que daqui você já pode embrasar aqui desse lado E só pra fazer sua festinha, tranquilão, ninguém vai te encher o saco E aí depois você já pode embrasar nessa forja ou de outpost ou de jaguar claws Mas eu prefiro ir pra outpost, porque aqui também no caminho tem mais umas casinhas e tal E daqui já dá pra você fazer o bonde, dá pra você estraçalhar todo mundo Um outro lugar também bastante interessante de se cair é Trinity Hills Sim, galera, aqui dá pra vocês verem Todas essas manchinhas escuras aqui são casas, tá ligado? São casas onde tá cheio de baú, tem uma forja também, o que é muito interessante E o que é um ponto positivo com relação ao rinho do deserto E tem mais casas e tem bastante coisa que dá pra você poder lutear pra caramba Dá pra você... Mano, é sensacional, de verdade Eu recomendo muito Eu e meus amigos também, a gente cai bastante lá Geralmente a gente cai mais nessa partezinha aqui, que é um pouquinho mais afastada da forja E vai comendo pelas beiradas e depois sobe até ela Mas é um lugar muito interessante pra se cair também Um outro lugar também que é muito interessante de você cair e que eu quero profundamente aprender a jogar É em Jade Gardens Pra quem não sabe, Jade Gardens é aquela parte do mapa que é mais oriental, tá ligado? Porque o mapa, obviamente, é dividido em vários biomas e tal, vários bambus diferentes E essa parte de Jade Gardens é uma parte que é um pouco mais oriental E é uma parte que tem muito bambus alto, tá ligado? Que tem muita coisa, acho que é isso que complica a minha vida Mas a maioria das safes estão fechando aqui, pelo menos nesse início de game Agora começou a variar um pouco mais depois que eles atualizaram Mas é interessante você saber jogar aqui Porque, mano, é sensacional E tem muito cara que não sabe jogar aqui E principalmente aqui, onde tem esse riozinho aqui passando Tem bastante daquelas plantas aquáticas, tá ligado? Aquele bagulho que é tipo capim gigante pra cacete, tá ligado? E é bom pra você se esconder, tá ligado? Às vezes quando você tá numa fight com o cara Mano, direto eu já pude de cara nesse bagulho Vocês viram até... Eu não sei se vocês viram, né? Mas caso você não viu, assiste lá meio no Play de Assassino Pra vocês verem o que aconteceu comigo por causa desse bendito, desse Jade Gardens Mas é da hora também pra poder se cair E fora que também tem uma forja, lugar com forja é da hora É bom pra se preparar e sobrar Bom, galera, esses são os meus lugares favoritos de cair De verdade, eu não gosto muito de cair no bioma de gelo Eu não sei porquê, na real Mas eu não gosto muito, sei lá Eu tenho um... Eu não gosto, eu não acho tão legal Mas se caso você goste, se caso você quiser experimentar Caia lá Eu não curto tanto porque não tem tanta casa, tá ligado? Olha aqui, ó Tipo, sabe? São mais coisas isoladas Eu não gosto muito disso Eu gosto de chegar já, ter um monte de coisa pra notear Porque senão você acaba não ficando muito bem preparado, tá ligado? Eu não sei se eles vão melhorar isso depois, enfim Mas aqui por cima também eu não caio muito Nessa outra parte aqui do deserto também não Fungal Forest, geralmente eu apareço por lá Quando a safe tá fechando, algo do tipo É basicamente isso Porque eu não curto lá, eu acho lá muito escuro Sei lá, dá um bagulho no olho E com relação a Forbidden Swap também Swap também é... é padrão, tá ligado? Não é da hora, mas também dá uma bosta Lost Forge também é bom, mas só que é muito afastado Aqui em Almutfields, que eu não caio muito Sentinel Hold eu não gosto, de verdade Que é na parte onde tem os castelos Apesar de já ter me dado bem lá uma vez Se não me engano, acho que já fiquei no terceiro ou em segundo Que pra mim já é uma grande vitória Aqui em Sentinel Hold eu não gosto muito de cair, tá ligado? Eu não gosto muito de ficar porque eu acho meio gosto Mas enfim galera, o vídeo foi basicamente esse Se você gostou dele, deixa seu like Se ele te serviu de alguma coisa, compartilha com seus amigos Demorou? Me ajude a chegar a marca de 3 mil inscritos E faça parte dessa história Então é isso aí galera, um abraço a todos Valeu, falou e fui!